Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Então dá aquela moral pra gente, vem comigo, vem com a Rox, mano Enfim, vocês já devem ter ido aí, é o novo sabor Erox Kids de Exit Tubes Mano, eu nem gosto de Rox, né mano? Isso aqui tá acabando, hein? Fica a dica aí, Arox Tá acabando, mas eu tenho de Pina Colada e Grape Storn aqui, mano, mas não é isso que eu vim falar Eu vim falar do novo sabor, que agora, mano, é pra criança, mano É o Erox Kid, Exit Tubes, mano, tem zinco, ferro, cálcio, 6 vitaminas, C, A, D, E, B6 e B9 O negócio, tem as doses, 40 doses, sem estimulantes e sem açúcar A criançada pode beber jogando Fortnite, pode beber jogando aquele videogame assim, ó Mas enfim, mano, é uma coisa assim que eu já vou falar antes de falar um pouquinho mais do Erox Kids Né, o novo sabor da Rox, pra todo mundo, mano, agora tem Rox pra todo mundo Agora é criança, é adulto, todo mundo pode beber Rox Enfim, antes de mais nada, mano, se tu for comprar Rox, usa esse cupom de desconto aqui Rafa Nunes, tá aparecendo, tá na descrição também, só copiar, colar E é GG Easy, mano Tu vai receber um super cupom de desconto, mano A gente vai se ajudar na malevolência, tá ligado? Eu te ajudo, você me ajuda e é nóis, ó Se tu comprar usando meu cupom, me marca no Instagram aí, marca Rox, beleza? Vamos fazer esse desafio aí E óbvio, né, mano, se inscreve no canal aí que tem muito conteúdo top Além de cupons de desconto, tipo da Rox, mano É nóis Sem mais rolação, usou o cupomzinho aqui, Rafa Nunes? Então, vamos pro resto do vídeo Sem mais rolação, vamos falar dos detalhes, das avaliações Erox Kids Acid Tubes, mano, vamos lá O sabor Acid Tubes, agora em versão 100 estimulantes, ideal para todas as idades Tá ali, ó, tô lendo ali, mano Mais uma delícia, bebida energética, agora em uma versão especial para crianças Que é sem estimulante e zero açúcar, mano É zero açúcar, a criançada não vai ficar doida assim Mano, e eu posso... Isso aqui também é sem açúcar, mano É low carb, o negócio é sensacional, é muito bom Eu vou preparar aqui, ó, daqui a pouquinho, mano Tem mais outros vídeos meus que eu falo de Rox, da minha experiência com esses sabores aqui, sensacional Inclusive tem um box meu, então vai conferir lá Mas antes, mano, usa meu cupom, né? Meu cuponzinho, né, mano? Então, antes usa lá e vai ver os outros vídeos, beleza? Enfim, vamos continuar aqui, ó É indicado para idades a partir de 7 anos Indicado, galera, antes que vocês perguntem Ai, mas eu tenho 6 Indicado, beleza? O pote com 40 doses contém uma fórmula que fornece energia para o dia a dia Garantindo reforço da imunidade em um upgrade de nutrição diária para crianças Com range de 6 vitaminas minerais Como eu falei para vocês, vitamina C, A, D, E, B6 e B9 É muita energia, meu Deus Vamos lá, ó É zero açúcar, baixíssimo carboidratos Com fonte natural de vitaminas Fonte de zinco e ferro Vitaminas A, B6, B9, C, D e E Zero lactose Tem muita energia Enfim, não contém cafeína e taurina Que deixa as crianças a dar louca, né? Inclusive, se tu já experimentou o Rox ou veio por causa do E-Kids Rox Comenta aqui embaixo, mano Prepare com água Eu não tenho leite, mas prepare com leite Cereais, matinais ou turbina e sua vitamina de frutas, mano Tu pode botar o E-Kids Rox de Acid Tubes Acid Tubes, mano, que vai ficar uma delícia Então, era esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês Usem meu cupom mais uma vez Rafa Nunes vai estar aparecendo aqui Esse é o novo sabor E-Kids da Rox de Acid Tubes, mano Eu estou louco para... Mano, ô Rox, me envia o sabor aí, mano Estou precisando aqui fazer um unboxing Fala mais do sabor Experimentar, falar para as crianças que é bom, se não é Estou aqui para experimentar e dar meu feedback sincero para o pessoal, mano Se bem que eu já provei o E-Kids de Tubes normal É sensacional, galera O normal O Kids, eu acho que... Não sei, mano Eu quero experimentar Comenta aí se vocês querem experimentar também Enfim, gente Muito obrigado para quem chegou até aqui Valeu Falows E vem comigo Vem com a Rox Vem com a Rox Vem com a milkshake Vem com a Rox